Boa noite a todos! Bem-vindos a mais uma live do CMC, tradicional das noites de segunda-feira. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, terminação de bovinos de corte em semi-confinamento. E para isso a gente vai receber o Leandro Sâmia. Mas antes, eu gostaria de falar com você, que gosta de conteúdo de agropecuária, compartilhe o link dessa live aí nos seus grupos de agropecuária, convide seus amigos, porque nós temos muito conteúdo interessante todas as segundas-feiras. Boa noite, doutor Leandro. Doutor Leandro é professor da UFMG e professor do CMC. Boa noite, doutor Renato. Boa noite aí a você que nos acompanha no YouTube. Isso. Professor Leandro, o senhor é professor da UFMG, zootecnista, né? Fala um pouquinho da sua titulação aí. Eu sou zootecnista, formado pela Universidade Federal de Lavras. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de nutrição de ruminantes, com ênfase em bovinos de corte e qualidade de carne e carcaça. Sou professor universitário desde 2011. Iniciei a minha carreira na Universidade do Estado de Santa Catarina e atualmente eu sou professor do Departamento de Isotecnia da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, eu também sou professor do programa de pós-graduação em isotecnia, onde eu trabalho aí com pecuária intensiva, seja pasto, seja confinamento, sempre com foco de produzir aí animais de alta qualidade. Então, como o doutor Renato comentou, o nosso tema de hoje, terminação de bovinos de corte em semi-confinamento. E toda vez que nós vamos abordar a pecuária de corte, é sempre importante nós situarmos ela onde ela se encontra, principalmente no mundo. Quando a gente fala de pecuária de corte brasileira, é sabido que ela é uma pecuária basicamente sustentada a pasto. Ou seja, aqueles animais que saem da cria e vão direto para o confinamento, aquele modelo superprecoce, ainda é muito pouco no Brasil. Então, basicamente, mais de 95% da carne brasileira é produzida a pasto. Ou seja, o pasto tem uma relevância extremamente importante para a pecuária nacional. E quando nós analisamos a área de pastagem brasileira, nós chegamos a números próximos de 160 milhões de hectares. Então, a gente pode perceber que de 1990 até 2020, a produtividade, nós vamos falar muito em produtividade hoje, ela aumentou praticamente 160%. Ou seja, nós passamos de 1,6 hectare ano, 1,6 arrobas por hectare ano, para aproximadamente 4 arrobas por hectare ano. E a produção de carne também cresceu. Por volta dos anos 90, a quantidade de carne produzida, 4 milhões e 600 mil toneladas. E nos anos 2020, 10 milhões e 300 mil toneladas. Como eu disse, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. Agora, diante disso, há uma necessidade de se intensificar a pecuária brasileira. Cenários como dessa foto, eu imagino que todo mundo já teve a experiência de ver, é a realidade de algumas propriedades brasileiras. E a necessidade de nós intensificarmos a produção pecuária no Brasil é justamente pelo aumento do valor da terra, ou seja, terra cada vez vale mais no Brasil, ou seja, o pecuarista que quer viver da pecuária, ele precisa produzir muito, ele precisa aumentar a sua produtividade. Porque senão, ele começa a enxergar outras culturas, principalmente agrícolas, como milho, soja, cana, como concorrentes da pecuária, e ele pode, inclusive, vir a migrar de produção. Então, a gente vê isso muito no interior de São Paulo. São Paulo mesmo, que tinha muitas áreas de pastagem, pelo alto custo da terra, muitos produtores decidiram retirar os animais e entrar com cana. Então, a pecuária, ela tem algumas produções agrícolas como concorrente. Então, quem quer viver da pecuária, precisa se tornar mais intensivo. Quando nós pensamos em pasto, animais criados a pasto, nós temos que levar em consideração duas variáveis. Taxa de lotação da propriedade e ganho individual. A taxa de lotação média brasileira está na faixa de 1.1, 1.2, o A por equitado. Então, quando nós pensamos em produzir a pasto, nós temos que aumentar a nossa taxa de lotação, principalmente aproveitando os momentos de maior oferta de pastagem, principalmente em épocas de dezembro, janeiro, fevereiro. Colocarmos muitos animais na área e fazer com que estes animais tenham elevado ganho de peso. De nada adianta um produtor ter alto ganho individual se a taxa de lotação dele é baixa, 0,6, 0,7, o A por equitado. As contas não irão fechar, a sua produtividade será baixa. Então, esses dois fatores são muito importantes para uma propriedade gerar receita. Eu quero mostrar nessa tabela 2 um grande desafio que nós temos de produzir animais a pasto. Nessa tabela 2, nós temos a composição bromatológica média dos pastos de braquiária em função de diferentes períodos de coleta no ano. A gente sabe que o pasto de braquiária é um dos principais pastos utilizados no Brasil. Então, nós temos aqui período das secas, águas, período de transição, período das águas, período de transição, água seca e período da seca. Eu quero mostrar a primeira comparação nos valores proteicos do pasto. Um pasto de braquiária, em média, no período das águas, apresenta 9,5% de proteína bruta. Alguns pastos chegam até mais do que 10, mas aí são valores médios. Enquanto que na seca, esse valor cai para menos de 6. 6 é o mínimo que nós, nutricionistas, recomendamos para que não haja prejuízo na degradação da pastagem no rumen do animal. Então, veja que esses valores estão abaixo do mínimo. Quando nós olhamos uma outra fração do pasto, que nós chamamos de fibra em detergente neutro indigestível, o próprio nome fala que é uma fração indigestível do pasto, nós temos aqui no período das águas 10,7%. Já no período da seca, nós temos aí 4 vezes mais fibra indigestível, indigestível, ou seja, aproximadamente 40% da FDN, ou seja, da fibra em detergente neutro, ela é indigestível. E qual o prejuízo para o animal ao consumir uma fibra indigestível? Essa fibra, ela fica muito tempo retida no rumen do animal. Ela apresenta lenta taxa de passagem. Consequentemente, o rumen do animal fica cheio, afeta o consumo do animal, ele come menos, e consequentemente, o ganho de peso é baixo, ou às vezes o animal até perde peso. E quando nós analisamos essa última fração, que nós chamamos de proteína indigestível em detergente ácido, ou seja, o próprio nome fala que ela é indigestível, nós podemos perceber que apenas 5% da proteína bruta, no período das águas, ela é indigestível. Enquanto que no período da seca, 13,5%, ou seja, 3 vezes mais do que no período das águas. Então, aquela proteína que já não atende à exigência do animal, porque está abaixo de 6, na verdade, ela não é 5, igual aqui. Se nós pegarmos, nós vamos ter valores próximos aí de 4,2%, 4,3% de proteína disponível para o animal. Mas não quer dizer que o animal irá aproveitar toda essa proteína. Então, diante disso, nós precisamos suplementar essa carência que os animais apresentam, que o pasto apresenta nessa época do ano e, consequentemente, os animais também se tornam carentes nesses nutrientes. Então, diante disso, o que nós definimos como semi-confinamento? Nada mais é do que a terminação de animais a pasto. Então, para isso, uma das principais premissas do semi-confinamento é a necessidade de pasto diferido, ou seja, aquele pasto que vai ser vedado nessa época de verão, nessa época das águas, para ser utilizado numa época futura. Então, é necessário ter pasto, aquela macega, aquele pasto seco, esse pasto que será a fonte de fibra para os animais. Nós vamos suplementar esses animais no coxo, nós vamos trabalhar com fornecimento de ração concentrada de 1% até 2% do peso vivo dos animais. Algumas pessoas, alguns técnicos, até chamam esse fornecimento de rações acima de 1,5% de terminação intensiva a pasto, a TIP ou confinamento expresso. E independente dessa quantidade que nós vamos utilizar, seja ela 1%, 1,2%, 1,5%, ocorrerá efeito substitutivo do pasto pelo concentrado. E é isso que eu quero. Eu quero que aquele animal tenha acesso a um alimento de melhor qualidade em detrimento a essa pastagem ruim. E é isso que vai garantir o desempenho do animal e permitir com que ele seja terminado, abatido, sem a necessidade de um confinamento na época seca do ano. Então, nós podemos, dentro do semi-confinamento, trabalhar com até 2% do peso vivo dos animais em ração concentrada. Dessa forma, o animal passa a depender muito pouco do pasto, desse pasto ruim que está presente. Então, como eu disse, uma das premissas do semi-confinamento é ter oferta de pastagem, nem que seja uma pastagem ruim, uma pastagem seca, mas o animal precisa disso para atuar como fonte de fibra no húmen, diminuir a chance de problemas metabólicos, principalmente a acidose. Então, o que nós queremos, quando realizamos o semi-confinamento, é vedar uma parte do pasto para garantir essa macega futura. Eu listei aqui algumas vantagens do semi-confinamento. Existem muito mais vantagens aí que o semi-confinamento pode proporcionar. A principal dela, que eu acho, é que ela dá flexibilidade ao produtor para tomar a decisão de fazer o semi-confinamento ou não. Aquele produtor que investe no confinamento, nós sabemos que a construção de currais de confinamento apresenta um alto custo. Então, aquele produtor que constrói com raios de confinamento, ele passa a ter a necessidade de confinar animais para diluir esse custo do investimento. Já aquele produtor que não tem essa instalação, mas quer terminar os seus animais no período seco do ano, ele pode definir se esse ano ele vai fazer ou não. Então, esse produtor, ele passa a ter animais terminados na época seca do ano, ou seja, animais que atendem a demanda do frigorífico. Esse produtor, ele precisa comprar apenas alimentos concentrados. Ele não precisa correr um risco agronômico de produzir silagem. A gente está vendo nesses últimos dias a questão da chuva no Brasil. Muitas propriedades estão com dificuldade em relação ao plantio das culturas. Então, isso pode vir a ser um problema para a confecção de silagem. Uma outra vantagem do semi-confinamento é aliviar o pasto na época seca do ano para outras categorias, como, por exemplo, animais recém-desmamados e vacas gestantes. O menor investimento quando comparado ao confinamento, eu abordei anteriormente, e a melhor produtividade da propriedade. Você consegue aumentar o seu número de animais terminado, você aumenta o giro de capital, você aumenta a taxa de desfrute. Então, isso é revertido com maior receita para a propriedade. Pessoal, eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês aqui, resultados de pesquisas que nós temos feito em parcerias com a Embrapa. Pela questão de tempo, eu vou focar apenas na produção dos animais nas águas, justamente com o objetivo de levar esses animais para o semi-confinamento após esse período. Então, o que nós temos feito nesse caso? Nós trabalhamos com pastagem de pânico, como única fonte de pastagem. Nós temos na nossa área 50 animais, sendo 25 animais Nelore e 25 animais Angus Nelore, ou seja, o cruzamento industrial. Essa nossa área, ela tem apenas 5,5 hectares, onde nós dividimos ela em 5 piquetes de 1,1 hectares. Então, nós rodamos 50 animais em 5,5 hectares. Nós fazemos uma adubação pesada de nitrogênio, dividida em três aplicações. Nós fazemos o manejo do pasto pela altura de entrada e saída da pastagem, a altura de entrada e saída do pasto, e suplementamos esses animais, mesmo no período das águas, de forma à vontade, com suplementos de baixo consumo, ou seja, 0,3% a 0,5% do peso vivo. Então, o próprio animal faz a sua regulação do consumo do suplemento. Então, no início do período chuvoso, no dia que nós entramos com esses animais no pasto, foi no dia 16 de outubro de 2020, e nós tínhamos animais com peso vivo médio de 289 quilos, praticamente 290 quilos. Nós tínhamos uma taxa de lotação neste dia de quase 6 UA por hectare, ou seja, eram animais de recria abaixo de 10 arrobas, e nós já estávamos com quase 6 UA, ou seja, praticamente 5 vezes a média nacional. No final de maio, ou seja, 224 dias depois, praticamente 7 meses e meio, esses mesmos animais chegaram com 452 quilos de média. Os animais nelóricos com 14 arrobas, 420 quilos, e os animais ângulos, 480 quilos. A nossa taxa de lotação neste dia chegou a 9 UA por hectare, ou seja, muitos animais em pouca área. O nosso objetivo é buscar alta produtividade. E o ganho médio diário dos animais nelóricos ficou próximo de 670 gramas por dia, enquanto que os animais ângulos, 800 gramas por dia. Então, nós conseguimos um ganho médio diário de 735 gramas quando nós comparamos aí os dois grupos genéticos. Aí entra uma questão. É maio. Nós podemos ver pela qualidade do pasto que nós não temos mais condições de levar esses animais adiante. O pasto está em baixa quantidade e a qualidade também não ajuda esses animais a manter alto desempenho. Ou seja, baixa quantidade de folha, excesso de couro, muita fibra, e esses animais não estão ainda terminados. eles ainda não têm gordura corporal suficiente para serem abatidos. A pergunta é o que fazer com esses animais a partir desse momento? Nós temos 9 UA por hectare. Se eu mantenho esses animais no pasto, daí pra frente, sem uma suplementação de alta quantidade, esses animais vão começar a perder peso. E a última coisa que o produtor quer é que os seus animais percam aquele peso que ganhou no período das águas. Então, o nosso objetivo ao trabalhar com altas taxas de lotação no período das águas é justamente para equalizar a taxa de lotação com a capacidade de suporte do pasto. Nós sabemos que dezembro, janeiro, fevereiro é a época que o pasto apresenta maior produção e maior qualidade. Porém, a partir de março, abril, maio, esse pasto, além da qualidade que ele começa a perder, a sua produção também diminui. Nós podemos ver isso pela linha verde. Já a linha azul é a linha de exigência nutricional dos animais. Aqueles animais que entraram com aproximadamente 10 arrobas na recria e saíram com 15 arrobas, eles ainda não estão terminados, mas estão com uma exigência nutricional muito elevada, seja para mantença, seja para ganho de peso. Então, o nosso desafio é suprir essa necessidade que o animal tem aumentada ao longo do tempo com essa queda significativa da produção de corralha. Percebam que junho, julho, agosto são os meses mais críticos. São os meses que demandam maior quantidade de suplementação. O que nós queremos em qualquer sistema de produção é acelerar a recria com excelentes resultados financeiros. E para isso eu preciso otimizar o ganho de peso nas águas. Ou seja, eu quero levar esse animal para o coxo para que ele ganhe pouco peso, para que ele já chegue próximo do seu peso final de abate. Então, o que nós queremos? empurrar o carro ladeira abaixo. Aproveitar essa fase do animal de alta capacidade de ganho de peso e a um custo relativamente barato. E falando um pouco de empurrar o carro ladeira abaixo, doutor Leandro, a gente tem um produto muito utilizado pelos produtores que é o pronto-o-gel. O pronto-o-gel é o baby beef misturado com 85% de milho e pré-cozido. Ele passa dentro da peletizadora e cozinha tudo. E fica uma ração muito bonita. A pessoa pode usar 0,8% do peso vivo, 1%, 1,5% do peso vivo, dependendo da necessidade dele de aumentar a lotação. A gente viu aí o senhor trabalhando com 0,3% do peso vivo, com uma pastagem muito boa, e existe outras possibilidades também de serem trabalhadas, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais delas. Vamos lá, doutor Leandro. Então, alguns fatores nós precisamos considerar quando nós vamos iniciar um semi-confinamento. Eu falei pra vocês, no final de maio, aqueles meus animais já não tinham mais condição de permanecer só naquele pasto. que eu preciso a partir dali tomar uma decisão. Então, o peso inicial e o peso final é muito importante. Os animais Nellore estavam com 420 quilos. Qual é o peso que eu quero abater esses animais? 510? Então, eu preciso de 90 quilos de ganho de peso. Os animais cruzados, 480, eu quero 600? Eu preciso de um ganho de peso de 120 quilos. Então, quanto mais pesados esses animais entram no semi-confinamento, melhor é. Menos tempo de semi-confinamento você vai ter. Tradicionalmente, o semi-confinamento no Brasil é realizado por volta de 60 a 90 dias. Então, o peso de entrada e o peso de saída tem uma importância muito grande nesse período de alimentação. Nós temos que levar também em conta matéria seca disponível no pasto. Se eu tenho pouca oferta de matéria seca, mas tem muitos animais, aí eu preciso partir para uma suplementação de maior quantidade. 1,5, 1,8. Agora, se o meu objetivo for um ganho um pouco inferior onde eu tenho muita oferta de matéria seca, eu posso trabalhar com 1% do peso vivo, 1,2. Então, tudo isso precisa de um planejamento prévio. Além disso, quais ingredientes eu vou usar na minha suplementação? Eu vou trabalhar com ingredientes nobres, como milho e soja, que tem um preço hoje muito elevado? Ou eu vou aproveitar algum subproduto da minha região? Poco cítrica, casca de soja, DDG, algodão, os seus diversos produtos, caroço, torta, enfim, tudo isso impacta no custo e também impacta no desempenho dos animais. Então, sempre que se for fazer um semi-confinamento, o planejamento prévio é fundamental. Vejam, nessa tabela 3, nós temos a composição das dietas em matéria seca que nós simulamos aí no nosso semi-confinamento. Então, percebam que aquele animal que consumiu 1% do peso vivo, ele comeu 5 quilos de matéria seca do pásco. Já aquele animal que consumiu 1,9 em função do seu peso vivo de ração concentrada, ele comeu apenas 1 quilo de matéria seca do páscoa. E o milho que, nesse primeiro cabo, ficou na casa de 3,9 kg, esse animal chegou a comer 9,2 kg de milho. Então, o que eu quero reforçar com isso? A necessidade que animais de terminação têm de energia. Muitas pessoas acham que a proteína que faz com que o animal termine, que dê carcaça, que dê gordura na carcaça do animal. E não. O que o animal precisa é de energia. Quando a gente pega aqui, em termos de farelo, de soja e ureia, a gente percebe que os valores não mudam de forma drástica. Então, quando nós queremos acelerar a terminação dos animais, nós temos que preocupar com energia. Energia é o principal limitante para a terminação dos animais. Então, nós passamos aqui de menos de 4 kg para mais de 9 kg animal dia. E nessa tabela 4, nós temos a composição percentual dos concentrados utilizados no período de suplementação no semi-confinamento. Então, independente se foi 1, 1,5 ou 1,9, nós temos o milho como principal ingrediente. Ele variou de 82,5 até 90% da composição dos concentrados. a soja, a gente percebe que ela entrou menos nos concentrados de maior consumo, não que os animais não precisam de proteína, precisam sim. É que o consumo de suplemento é muito elevado, então ele consegue consumir a quantidade necessária de proteína. Então, nós podemos perceber isso pelos níveis de energia e de proteína do próprio suplemento. os níveis de energia ficaram próximos de 83%. Já os níveis de proteína diminuíram de 20% para 16%. Então, trabalhar com altos níveis de energia é extremamente importante para animais em terminação. E falando de alto consumo de alimento, nós temos que nos preocupar com como que os animais irão consumir estes suplementos. O ideal é que quando for suplementar mais de 4 quilos por dia por animal, o interessante seria dividir em dois tratos. Evitar que o animal tenha um consumo excessivo em um único momento do dia. Isso pode aumentar a chance de distúrbio metabólico e também diminuir a digestibilidade do alimento no trato gasto intestinal. Então, quanto mais você fracionar a dieta para os animais, melhor tende a ser o resultado. Porém, nós sabemos que no semi-confinamento isso é muito difícil. Tratar 3, 4 vezes por dia, nós sabemos que isso é difícil. Então, pelo menos duas vezes deve ser feito o fornecimento da dieta para os animais. Outra questão importante, a distribuição. Nós precisamos distribuir essa ração de modo com que todos os animais consigam se alimentar ao mesmo tempo. Ou seja, nós precisamos preocupar com o espaçamento pelo menos 50 a 60 centímetros. por que isso? Porque essa quantidade de alimento fornecida é uma quantidade de alimento limitada. Se você fornece 1% por dia para o animal, você limitou a 1%, mas o animal tem condição de comer mais. Então, se você não tem espaço para todos os animais, aqueles animais maiores, mais pesados e que dominam a área de coxo, ele vai comer aquela quantidade dele e a quantidade daquele animal que não chegou no coxo. Então, você começa a ter uma heterogeneidade de lote e é tudo que você não quer. Você quer que todos os animais consumam para que todos os animais terminem a sua carcaça. Então, nós temos que ter muito cuidado com o espaçamento de coxo. E quando nós trabalhamos com níveis acima de 1,2% do peso vivo em ração concentrada, nós temos que ter atenção ao pH luminal, ou seja, animais que consomem muitos grãos podem ficar sujeitos a distúrbios metabólicos, principalmente a acidose. Então, nós podemos utilizar bicarbonato, a virgínia micina é um dos melhores aditivos para controle de acidose, temos monenzina, enfim, para você que não conhece os aditivos, para você que tem receio de utilizar alta inclusão de concentrado, para você que tem receio de utilizar ureia, consulte sempre um profissional de sua confiança que ele irá fazer para você a melhor dieta de forma segura. Então, situações como essa daqui, a nossa esquerda, é o desejado. Todos os animais estão na linha de coxo, há espaço para todos se alimentarem ao mesmo tempo. Porém, nessa outra foto, nós temos inclusive aqui atrás animal que não consegue chegar na linha de coxo. Esses animais não consumirão obviamente e terão seu desempenho comprometido. E já esses animais que comem mais do que você deseja, podem se tornar animais caros, porque vão engordar além da conta e isso pode comprometer a eficiência econômica do seu sem confinamento. Então, espaçamento de coxo é muito importante dentro do seu manejo alimentar. e em relação à adaptação dos animais no sem confinamento, não há um protocolo muito bem estabelecido ainda. Nós temos protocolos muito definidos para confinamento, mas para sem confinamento ainda não há algo muito definido. Então, quando nós pensamos em adaptar um animal, nós queremos que essa adaptação seja rápida, porém, ela precisa ser gradual, ela precisa de níveis crescentes ao longo do tempo e, acima de tudo, feita com responsabilidade. então, quando nós trabalhamos com níveis mais baixos, 1% a 1.2%, o ideal seria, na primeira semana, você dar a metade para o animal, 0,5%, 0,6%, uma vez ao dia, e na segunda semana, você já trabalhar com aquela quantidade desejada, fracionado em duas vezes ao dia. porém, se os seus animais já estiverem vindo do páscoo com uma suplementação de 0,5%, 0,6%, 0,7%, não há necessidade de fazer essa primeira semana, você já pode entrar com os animais consumindo 1%, 1,2%, dividido em duas vezes ao dia, sem expor os seus animais a riscos metabólicos. Agora, quando nós trabalhamos com níveis acima de 1,5%, 1,8%, 2% do peso vivo em ração concentrada, o ideal seria aumentar uma semana de adaptação. Você começa com 0,5%, na segunda semana, 1%, e na terceira semana, você chega na quantidade desejada. E o raciocínio vale o mesmo para o anterior. Se os seus animais já vierem do passo consumindo 0,5%, 0,6%, não precisa dessa primeira semana de adaptação. E caso, mesmo assim, você ainda não se sinta seguro, mesmo com três semanas de adaptação, de fornecer 2% do peso vivo em ração concentrada para esses animais, você pode utilizar mais um período de 5 a 7 dias. Lembrando que o objetivo da adaptação é adaptar o rumen ao novo alimento, mas nós queremos que os animais fiquem o máximo de tempo na ração final. Então, se você tem uma adaptação muito prolongada, o seu desempenho tende a cair. Então, o seu número de dias para terminar o animal aumenta e você pode ter um aumento nos seus custos operacionais. Bom, então, para nós iniciarmos essas considerações finais, é sempre bom traçar um paralelo do confinamento e o semi-confinamento, porque essa é a grande questão. O que um é melhor do que o outro, qual vantagem, qual desvantagem. Em termos de infraestrutura, a gente pode perceber algumas diferenças. Curral de manejo, ambos precisam. Então, isso daí é algo que, independente do sistema adotado, precisa-se de curral de manejo. Curral de confinamento, no semi-confinamento é desnecessário, porque os coxos são distribuídos dentro da própria pastagem. Produção de volumoso, no confinamento tradicional, basicamente, se utiliza silagem. Então, existe todo risco agronômico para se produzir silagem. Já no semi-confinamento, é o próprio pasto. Setor de alimentação, silos mais insumos. Então, temos aí também a questão de você ter silos na sua propriedade. Já no semi-confinamento, apenas os insumos. E setor de dejetos, que para o semi-confinamento é desnecessário, já que o animal, ele libera seus dejetos na própria pastagem. Em relação aos dados zootécnicos, quando a gente fala de consumo de matéria seca em função do peso vivo, conversão alimentar e ganho médio diário, quando a gente compara um confinamento tradicional com o semi-confinamento de 1%, 1,2%, a gente vê que o confinamento tradicional ele leva vantagem. Porém, à medida que o produtor opta em aumentar a quantidade de concentrado no semi-confinamento, essa diferença desses dados zootécnicos tendem a diminuir. Então, o animal está consumindo mais concentrado e menos pasto, então, aí ocorre uma equivalência das dietas entre confinamento e semi-confinamento. Então, nós temos até que ter um olhar para saber qual é a quantidade de concentrado que eu estou utilizando e não ficar decepcionado com ganho de peso. Então, se você quer aproximar o seu semi-confinamento de um confinamento, basta aumentar a quantidade de concentrado para os animais. Em termos de estabilidade de consumo, o confinamento ele leva uma vantagem, porque os grandes confinamentos trabalham com três, quatro, cinco vezes o fornecimento de dietas por dia, então o animal tende a ter um consumo mais estável. Em termos de rendimento de carcaça e qualidade de carcaça, basicamente não há diferença nenhuma desde que os animais sejam abatidos em condições semelhantes, principalmente de acabamento de carcaça. Em relação ao manejo operacional, no confinamento você precisa pesar ingredientes com muito mais frequência do que no semi-confinamento. Você também precisa no confinamento distribuir mais alimentos por dia, três, quatro, cinco vezes. Isso demanda mais mão de obra, então você tem um custo de mão de obra maior. No confinamento tradicional há também uma necessidade de uma leitura de coxo mais eficiente, porque o custo da dieta é muito elevado no confinamento e já no semi-confinamento como você restringe na maioria das vezes o consumo em porcentagem do peso vivo do animal, aquele animal consome rapidamente aquele alimento e o que sobra e o que ele precisa a mais ele vai buscar no pasto. Em termos de manutenção de infraestrutura, o semi-confinamento por ser mais simples, você tem uma necessidade de manutenção muito menor quando comparado ao confinamento tradicional. Em termos de manejo nutricional, o que o semi-confinamento precisa? apenas de alimento concentrado. A gente vai fornecer ali uma, duas vezes ao dia e o cálculo das dietas nós estimamos. É diferente do confinamento tradicional que se checa a quantidade de sobra, faz leitura de coxo. Então, nós podemos perceber que semi-confinamento e confinamento existem vantagens e desvantagens para cada sistema adotado. E aqui em relação ao maquinário e equipamentos, nesse ponto o semi-confinamento também é mais simples. Você precisa de um misturador de concentrado, você precisa na maioria das vezes os alimentos são armazenados na forma de sacaria, então você não precisa de desensiladeira, então você não gasta com implementos. e os vagões distribuidores, nós temos os vagões tradicionais e em alguns casos podem ser distribuídos na própria sacaria, então algumas vantagens operacionais em relação do semi-confinamento em relação ao confinamento tradicional. Então aqui algumas fotos só para exemplificar, nós temos aqui uma área de semi-confinamento de tambor, tambores que são cortados no meio, estrutura bem simples, barata. Nessa segunda foto aqui nós temos essas manilhas cimentadas que são mais caras, mas que duram mais, então não deixam de ser estrutura simples. Aqui nós temos a forma com que os animais estão sendo tratados, também é muito mais simples do que no confinamento, necessidade de vagão misturador. E aqui também são fotos que exemplificam a maior simplicidade do semi-confinamento em relação ao confinamento. então para nós concluirmos ambas as técnicas de terminação possuem suas vantagens e desafios. Então dessa forma a escolha da melhor estratégia é uma relação entre o balanço dos objetivos almejados pelo produtor e os recursos que ele tem disponível. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e fico aberto aí as perguntas e eu espero ter aí também elucidado alguma dúvida e estou à disposição para responder aí as perguntas de vocês. Pessoal nós vamos as perguntas que vocês fizeram através do chat vão ser encaminhadas para o professor Leandro e ele vai respondê-las durante a semana. Se você fez sua pergunta e ainda não teve sua resposta clica no inscrever-se no canal do CMC porque elas serão publicadas aqui no canal do YouTube ao longo da semana e aí você vai ter sua resposta tá bom muito obrigado professor Leandro agradeço muito a sua presença aqui e lembrando que o professor Leandro é um dos nossos professores do curso de confinamento que vai ser agora em fevereiro se você quer aprender mais quer aprender com o professor Leandro quer aprender comigo quer aprender com o professor Paulo César e com o professor Ricardo é chama os nossos consultores aí e venha participar com a gente que vão ser três dias muito interessantes de muita o pessoal que vem gosta muito o pessoal sai com a cabeça mudada né professor Leandro é isso aí aguardaremos aí todos vocês em fevereiro que tem muito mais assunto aí pra gente discutir hoje foi só uma pequena demonstração acredito que a gente possa aprofundar muito mais do que isso trazer muito mais conhecimento muito mais resultado vale muito a pena esse curso muito obrigado obrigado boa noite a todos boa noite e aí e aí O que é isso?